Mês de março, mês da mulher. Mas foi nos anos 70 que as Nações Unidas reconheceram o dia 8 de março como o dia internacional da mulher. No dia 8 de março de 1857, mulheres morreram lutando pelos seus direitos. 129 funcionários morreram para ter direitos melhores e condições melhores de trabalho. Foram trancadas dentro da fábrica e foram incendiadas. A morte dessas mulheres não foi em vão. Por isso, o dia 8 de março não é apenas uma data comemorativa no calendário. O significado é muito profundo. Para que nós mulheres possamos assumir o nosso lugar de direito, porque lugar de mulher é onde ela quer. O número de mulheres no parlamento já cresceu bastante, mas precisa crescer ainda mais. A nossa luta precisa continuar independente da discriminação que ainda é muito grande. Não vamos parar. A desigualdade é enorme. Mas nada disso vai fazer com que nós mulheres venhamos a desistir. Eu sei que mulher na política é muito difícil, porque a mulher tem muita coisa a fazer. Mas se você tem um sonho, lute por ele. Avance na política, avance como empresária, avance como artista, como você quiser. Vamos unir forças. É momento da sororidade da mulher crescer. Vamos continuar crescendo dando as mãos, porque juntas sempre seremos mais fortes. Vamos atrás. Vamos. 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 Vamos.